Fala galera do canal, aí tudo beleza? Galera, o projeto Scorper foi terminado, a case mode tá concluída. Agora eu vou mostrar pra vocês os detalhes em tapes de como ficou, então acompanha aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E galera, esse aí foi o projeto Scorpion terminado, uma das case modes que eu mais gostei de fazer. E no final desse vídeo aqui galera, eu queria deixar um vídeo motivacional pra você que tá começando um projeto novo na sua vida. Seja um projeto pequeno como uma case mode ou um projeto maior, você vai fazer uma faculdade, você tá casando, você tá construindo uma casa, tá construindo uma família. Vou deixar um vídeo motivacional aí galera. E é isso aí. Fui! 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 Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal